Oh, mas sim, que faz as malas? Vamos embora para a juíza! E levou as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza E levou as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza Dedico ao imigrante de esta linda canção Nessa terra distante, só lá tens no coração Vou-me também um sorriso, para eu-me se alegrar Portugal é um paraíso que viveram que deixaste E levou as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza Bora! Minha filha tem dinheiro, mas não sei porquê Eu sofro o ano inteiro, mas isso ninguém vê Sai de casa bem sabido, a neve e a geada Com calor, com frio, bem casa, não pão da nada Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza Eu levo as azeitoras, os poejos e o pão Um saco com torrejos e o meu acordeão Levo também um bombinho, a paca e a chouriça Vou-me fazer ao caminho, vou-me embora para a juíza E aí Eu levo as azeitoras, os poejos e o meu acordeão